Já não é de hoje que a saga clássica de Sonic no Mega Drive acabou. Embora tenha um monte de otário por aí que ainda não tenha percebido isso mesmo depois de 20 anos, mas beleza. Porém, desde o Sonic Adventure tinha muitos fãs que queriam mais jogos com jogabilidade 2D na série. Então a SEGA atendeu o pedido da galera com a ideia de criar uma trilogia que resgatasse elementos dessa gameplay, mas ao mesmo tempo com o estilo da saga Adventure, no começo dos anos 2000. Nasce assim então a trilogia Sonic Advance, exclusiva pra Game Boy Advance, mas que hoje pode ser jogada em literalmente qualquer PC que existe pelo emulador. Já que os 3 jogos são mais leves que a minha vontade de discutir com um twitteiro de merda. E o primeiro jogo da trilogia, Sonic Advance 1, tem uma proposta super simples em uma aventura simples. Onde o Eggman rouba a Esmeralda Mestra na ilha do Knuckles em busca de poder, e aí o Sonic, Tails, Amy e Knuckles vão atrás dele. É claro que a historinha básica é só um pretexto pras fases rolarem. E o legal é que os sprites do jogo até hoje são lindos, sendo que o Sonic Advance 1 se passa cronologicamente entre o Sonic Adventure 1 e 2, igual ao Sonic Shuffle inclusive. E assim, esse jogo parece muitas coisas. Parece o verdadeiro Sonic 4, visto que ele pega toda a essência dos jogos da saga clássica. Parece até mesmo um Sonic Adventure em 2D, já que toda a vibe é bem parecida, até pela cronologia da coisa toda e tudo mais. Você pode jogar com os 4 personagens principais da série, sendo que o Tails e o Knuckles continuam bem semelhantes aos jogos anteriores. Com a diferença que agora o Knuckles pode dar soco, igual no Sonic Adventure, o que é bem legal. A Amy é que tem a gameplay mais diferentona, visto que a minha ouricinha favorita ataca com um martelão mágico dela. Inclusive, pra quem não sabe, o martelo pico-pico da Amy é mágico, tá? Ninguém sabe como ela conseguiu ele, mas ela tem ele desde criança. Tá aí uma coisa foda de um dia ser mostrado nas HQs, né? Fica a dica aí, Ian Flynn, eu sei que você assiste o meu canal. Mas enfim, o martelo é mágico, é por isso que do nada ela brota com ele lá. Ao contrário do que muita gente pensa, ela não tira o martelo do cu. Bom, Sonic Advance 1 é simples, mas super divertido e bem curto até, com uma ótima seleção de fases. Só pecando mesmo lá pro finalzinho, que o level design dá umas frustradas nas últimas duas fases, mas enfim. No geral, é tudo muito satisfatório e segue um padrão bom de diversão e, portanto, qualidade. Ah, o meu favorito da trilogia, Sonic Advance 2. A sequência do primeiro jogo agora nos traz logo de cara uma personagem nova pra série, a Cream. Uma coelhinha muito educada e que tem menos idade que o resto dos personagens. Ela tem só seis aninhos, enquanto os outros são todos adolescentes. O Sonic começa o jogo prometendo que vai ajudá-la a salvar sua mãe, a Vanilla, uma coelha na casa dos 30 que é a mamãe da nossa querida Cream. E que eu tenho certeza que nenhum fã de Sonic nunca pensou em querer ser o padrasto da Cream de forma nenhuma. Então Sonic e Cream vão juntos nessa aventura pra salvar a mãe dela das garras do Robotnik, que prendeu a Vanilla pra dessa forma atrair o Sonic pra uma armadilha. E a gameplay é ótima, muito mais rápida que o convencional e talvez tenha sido até um ensaio do que seria a Fórmula Boost mais pra frente. Acontece que o level design do Advance 2 é todo feito pra você correr e ser rápido, dando um dinamismo que até então a gente não tinha tanto nos jogos 2D anteriores. Até pelo hardware do Meginha, que não suportava tanto quanto o do Game Boy Advance, que pra época era uma puta máquina portátil, fala aí. O legal de jogar com a Cream além do Sonic é que ela tem a ajuda do Teese, seu chão de estimação pra enfrentar os inimigos, além de voar bem mais alto que o Tails e por muito mais tempo. A Cream é muito, muito apelona nesse jogo. E dessa vez a Amy não aparece, o que é uma pena. E o Tails e o Knuckles até estão lá na história, mas o foco claramente não é eles. O foco de Sonic Advance 2 é a Cream filhinha e a mãe Vanilla. As duas são as estrelas do jogo, e o Sonic tá ali pra unir as duas de novo, em uma historinha bem legal, com uma jogabilidade frenética entre as fases, que são todas muito bem feitas. Criativas e com uma trilha sonora que empolga pra caramba. Como eu disse, esse é o meu jogo favorito da trilogia. Sonic Advance 3 então, conta com toda a galera novamente, olha só. Incluindo Sonic, Amy, Tails, Knuckles e a Cream na história, e como personagens jogáveis também. A historinha envolve o robô de batalha Gameral, atacando a todos e se revelando com uma nova criação do Eggman. Que tá de novo tentando roubar a Esmeralda Mestre pra conseguir poder. Então todo mundo vai atrás dele pra detê-lo novamente. O lance é que o Sonic Advance 3 implementa um sistema de equipes no jogo. Você agora pode jogar com dois personagens ao mesmo tempo. Muito foda por sinal. E eu sempre que zero esse jogo, eu vou colocando na ordem Sonic Tails, e depois Sonic Amy, e Sonic Knuckles, e no último mundo, Sonic Cream. É mó legal jogar misturando todo mundo, de fase em fase até o final do jogo. Tipo, eu sinto que Sonic Advance 2 era do Sonic e da Cream, mas Sonic Advance 3 é de todo mundo mesmo. Todo mundo tem seu espaço pra brilhar aqui. Inclusive o Gameral, que é meio que um sub-boss em várias partes das fases. Essas fases que, aliás, agora tem um level design mais voltado pro Sonic CD do que qualquer outra coisa. Sim, é verdade. Já parou pra pensar que são fases que te recompensam mais pela exploração do que pela velocidade em si? Bem parecido com o Sonic CD, com várias camadas verticais, inclusive. E o final desse jogo é muito bonito, onde mostra o Gameral sendo destruído e abandonado pelo Eggman logo depois. Então a pequena Cream o acha, leva pro Tails consertá-lo, e os dois começam a ficar amigos. O robô Gameral, então, passa a viver com a Cream e sua mãe Vanilla, sendo o melhor amigo da menininha e a protegendo pra sempre, como forma de retribuir o carinho que ela deu pra ele. Depois, a gente ainda vai ver mais coisas do arco do Gameral sendo desenvolvido. Mas isso a gente deixa pro próximo jogo da cronologia, que é o Sonic Battle. Eu acho a trilogia Advance muito boa, e é bem o tipo de jogo que a gente precisava na série mesmo. Um jogo do Sonic 2D, mas que não se rende ao classicismo e fórmula de nostalgia. E sim, procurar criar novos elementos, ter um estilo próprio. Que puxe tudo que é fã da saga Adventure, tudo que a gente gosta em plena época de Sonic Heroes, Sonic X, etc. E isso, os três jogos com certeza fazem muito bem. Sonic Advance 1, 2 e 3, sem dúvida alguma, são pequenas obras de arte que desde cedo foram idealizadas pra serem isso mesmo. Pra compor a trilogia dos sonhos. Sonic 2, 3, sem dúvida alguma, são pequenas obras de arte que se tornou.